Música Estamos acompanhando aqui a caravana dos desenvolvimentos aqui no Diocesano de Iguatú E falar em desenvolvimento local é falar exatamente em o que é que a gente quer que aconteça com o nosso município Interessante gente, é que quem sabe disso não são os nossos candidatos Quem sabe disso não são os marqueteiros Quem sabe disso não são os profissionais que como eu vivem estudando, desenvolvendo nada Os centros de focólogos saem do rio, entram na plantação e comem todos os tomares Ele não faz, ele olha assim Mas E agora Vem que aconteceu Iguatú esse rostinho Iguatú Nessa primeira faixa de vida A gente está milhando para o Ceará todo Está milhando para o Brasil Entendeu? Quando chega de 12 a 13 a gente está empatado Quando chega de 15 a 17 a gente ainda está na frente Mas quando chega de 18 a 20 anos, a gente está abaixo do Ceará e abaixo do Brasil Nós não estamos formando nossos jovens adultos Olha que o visual tão bacana está fazendo Para mudar essa realidade O que pode ser feito por isso? Porque Iguatú, gente, para quem é muito novo aqui Talvez não tenha tido conhecimento disso Iguatú já foi o maior produtor de algodão do Brasil Portanto, já foi uma cidade cheia de gente rica Trabalho para todo mundo Era impressionante nos anos 60, 70 e até meados dos anos 80 Como essa cidade tinha dinheiro circulando nessa cidade Não era brincadeira Aí veio um tal de bicuda e acabou com isso Aí a gente mexeu com milho, mexeu com arroz Mexeu com um monte de coisa Com cabrito, com cabra, com bode, com gato, com um monte de coisa A gente se reinventou Fez uma ponte para o futuro Do passado para o futuro A gente fez uma ponte A gente fez uma ponte